Hoje Acordei O Presidente cantando de um pouco esperança Que saudade deixou já pra cá Deixe vivo no rio e no mar Filho bom quando deixa o seu lar Faz a mãe para sempre chorar Batia o sol do planalto na nossa janela A paz morava com a gente e eu dormia com ela Uma cidade nascendo dos braços do povo Punha a certeza do velho na cara de novo Que saudade deixou já pra cá Deixe vivo no rio e no mar Filho bom quando deixa o seu lar Faz a mãe para sempre chorar Por ele o povo cantava nas ruas do rio Com ele a gente topava qualquer desafio Um peixe vivo não vive sem ter água fria É tão difícil viver sem tua companhia Que saudade deixou já pra cá Deixe vivo no rio e no mar Filho bom quando deixa o seu lar 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 Filho bom quando deixa o seu lar